Papéis trocados? A influenciadora digital Bruna Biancardi foi flagrada em uma festa na Companhia de Amigas, na noite da última sexta-feira, 28 de junho. Ela compareceu a um show do cantor Ferrugem, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde posou para fotos e aproveitou o evento no camarote. Mas, enquanto Bruna se divertia em São Paulo, Neymar Júnior estava nos Estados Unidos, acompanhando os jogos da seleção brasileira pela Copa América de 2024. O jogador de futebol, contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, não entrou em campo devido a uma cirurgia de reconstrução de ligamentos em um dos joelhos, das arquibancadas. Neymar assistiu a vitória da seleção brasileira contra o Paraguai na noite de sexta-feira. Bruna Biancardi e Neymar Júnior estariam em reconciliação. O flagra de Bruna Biancardi na festa ocorre em meio a rumores de uma possível reconciliação com Neymar Júnior. O relacionamento dos dois, que tiveram uma filha chamada Mavi, foi marcado por polêmicas. Especialmente envolvendo traições e flagras em festas do atleta. Recentemente, a cantora Gabili, ex-afer e amiga de Neymar, sugeriu que ele poderia estar namorando novamente. Bruna Biancardi é alvo recorrente de haters. Apesar do clima pacífico entre Bruna e Neymar, a empresária continua sofrendo ataques de haters nas redes sociais. Mas, na última quinta-feira, 27 de junho, ela pediu a duas amigas, Adenácia Anastácia e Rana Carvalho, que respondessem a uma insinuação feita por um seguidor via stories do Instagram. A pessoa questionou se Bruna havia engravidado de Neymar por interesse, ao que as amigas responderam que a filha foi planejada pelo casal.